Como instalar o ventilador de teto Eu sou Davi Rocha da Silva e gostaria de passar para vocês mais este conhecimento Gostaria também de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam Dê o seu joinha e compartilhe em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação O que nós estamos vendo aqui é o ventilador pendurado aqui em um sistema provisório que eu fiz para apresentação Assim que funcionar Aqui embaixo nós temos a plaquinha de comando Primeiro interruptor é o liga e desliga da lâmpada Segundo interruptor é do ventilador para a ventilação ou exaustão E o terceiro interruptor é para a velocidade das funções do ventilador Se nós virarmos aqui atrás nós veremos aqui o capacitor Isso aqui já é montado pelo fabricante e os fios passando aqui para serem feitas as ligações Para que possamos visualizar um pouquinho melhor do que se trata cada fio desses Vamos abrir essa proteção Ela é só encaixada aqui Abriu a proteção Podemos identificar que esses dois fios pretos aqui Ele vem do interruptor do ventilador Ou seja, esses dois fios pretos Eles é para serem ligados no ventilador lá em cima Poderia ser dois fios marrons Poderia ser dois fios brancos Poderia ser dois fios vermelhos, etc e tal Aqui nós temos o fio branco Se tem dois pretos, um do lado do outro e o branco no meio Certamente essa é a fase de entrada do ventilador Aqui também nós temos três fios Um, dois, três Por que eu tenho três fios aqui? Isso aqui é um interruptor chamado de paralelo no mercado Quando é interruptor simples eu tenho apenas entrada para um, dois fios Nesse caso, vai que de repente a residência da pessoa que comprar esse ventilador Tenha nessa tomada que vai ser instalado o ventilador Esse paralelo Então ela vai utilizar as três pernas Eu vou mostrar para vocês como é que está lá em cima a montagem no ventilador E os fios que o fabricante usou lá em cima também O vermelho aqui não conta Ele está segurando o ventilador suspenso E esse preto aqui, ele está segurando o ventilador para não fazer movimentos laterais bruscos O que o fabricante do ventilador mandou foi Esses dois fios pretos que nós já vimos eles lá embaixo no interruptor Que é do ventilador E esse fio branco que o fabricante mandou como retorno da lâmpada O fabricante também mandou um fio branco para o neutro Eu tive que instalar um fio para o neutro da lâmpada Está aqui, azul E esse azul é o azul ligado no sistema O fabricante também mandou aqui, fio de aterramento, fio terra Não é muito comum ver nos vídeos de ventiladores de teto Esse aterramento Mas ele é muito importante para o seu sistema Vamos retornar lá embaixo De acordo com o que nós vimos lá em cima O fabricante mandou aqui, dois fios pretos O que eu vou fazer com esses dois fios pretos? Eu vou ligar um fio preto que vem do ventilador em cada um fio preto do interruptor Para facilitar essa ligação eu comprei aqui, essas conexões rápidas Junta os dois fios aqui Põe aqui dentro Olha lá que beleza Travou Do outro lado a mesma coisa Junta os dois fios pretos Abre a trava Olha aqui, juntou Colocou ele aqui dentro Fecha a trava Conectou Esse que eu falei que seria uma fase Seria não, é uma fase E esse aqui também é uma fase Podemos juntá-los aqui Juntamos ele aqui Olha que beleza Está juntado aqui as duas pontinhas E vamos conectá-los Junto com a fase do sistema Aqui, olha aqui Uma fase que veio para juntá-los Vamos pôr todo mundo aqui dentro Travou Travou, que beleza E agora nós pegamos o retorno de lâmpada Mandado pelo fabricante Está aqui E vamos Conectar aqui Eu estou escolhendo esse azul Mas poderia ser o amarelo O problema é A tecla Lá na frente Que iria ficar na posição desligada Como ligada E vice-versa E esse azul vai ficar na posição ligada Exatamente como deveria ser Ligamos Agora vamos ao teste Está sobrando um fio O que é o interruptor Que eu estou usando Como um simples Vamos verificar a lâmpada Funcionou a lâmpada Vamos verificar o ventilador Olha a seta Apontando para lá Vamos ver que bicho dá Vou ligar aqui Vou ligar aqui Liguei Para um lado O ventilador está rodando assim Aí eu vou desligar aqui E vou ligar de novo Olha lá Vamos ver Vou ligar para o outro lado Agora o ventilador está ligando Rodando assim Essa tecla Como eu falei É a tecla de velocidade Está na velocidade mínima Eu vou para a velocidade média E agora eu vou para a velocidade máxima Ah, eu posso parar de repente E já mudar Sem ter que esperar parar o ventilador Simplesmente vai dar uma balançada Muito forte no ventilador Se você fizer isso Dá uma olhada Vou fazer essa troca rápida aqui De um giro anti-horário Para o giro horário Olha o que acontece Está vendo? A velocidade aqui Você pode estar na máxima Igual está Na média Ou na mínima A lâmpada pode estar acesa Durante o funcionamento Do ventilador Sem nenhum problema Se eu tivesse usado Esse amarelo No lugar desse azul O que que ia acontecer? Visualmente Aqui na plaquinha Ele estaria aceso Quando estivesse apagado Aqui indica que está apagado Aqui indica que está aceso Foi por isso Foi por isso que eu optei Por usar a cor azul Eu gostaria de pedir A todos que não são inscritos No canal Se inscrever Dê o seu joinha E compartilhe em suas redes sociais Para ajudar o crescimento Do canal Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim E aí E aí E aí